Bom, tivemos mais um eliminado, já é o terceiro, é isso mesmo, já em pouco tempo de Big Brother já é o terceiro eliminado, como o Tadeu falou, em uma edição normal, hoje seria a primeira eliminação, mas como a gente começou naquele modo turbo, devido a ter 26 pessoas, enfim, o discurso foi muito claro, o Pisani saiu justamente porque ele não se posicionou com aquelas falas machistas. Então tá aí, né, momento da eliminação dele, pra você que não viu lá ou quer rever, o discurso obviamente foi mais longo que isso, mas foi muito claro o final, né, o Tadeu basicamente deixou claro aquilo que o próprio Pisani comentou, né, que ele foi contar pras meninas o que tinha sido dito sobre elas e ele ficou meio assim porque ele não falou nada no momento, né, e além disso ele também riu, né, uma coisa que ele não falou pra elas, que lá dentro do quarto ele riu. E assim, cara, você tá dentro do Big Brother Brasil, diversas câmeras, sabe que o público do Big Brother é um público exigente, qualquer coisinha do tipo que aconteça é cobrado, ele tava ali, ele tinha a faca e o queijo na mão, porque se ele cobra a rapaziada que tava falando esse tipo de coisa, ele não só ia, pô, ter uma grande atitude como ele ia se dar muito bem com o público, ele fez totalmente o contrário, ele não falou nada e riu, ou seja, a eliminação, era certeira, era só ele cair no paredão, ele caiu no paredão logo na sequência, né, por ironia do destino e tá eliminado, a gente vai seguir agora no bate-papo com o eliminado já já com o Pisani e a Thaís e provavelmente o Ed Gama, né, enfim, até já então.